Olá, gente! Tudo bem? Tudo na paz com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um look muito especial, porque é um momento muito especial e com certeza você vai querer estar linda, espetacular, totalmente diferente, você não vai querer aquela coisa básica de todo dia, né? Com certeza não. Então eu vim aqui pra mostrar pra vocês como eu acho legal ser uma maquiagem de uma noiva onde o casamento vai ser à noite, tá? Eu acho que a mulher tem que usar, porque geralmente ela nunca mais vai usar aquela maquiagem, ela nunca mais vai fazer aquela pele, tem que fazer tudo mais. Então eu acho que tem que usar mesmo, porque é um momento que você vai ter pro resto da vida, assim, vendo o vídeo, o casamento, as fotos, então você tem que estar especial. E esse look eu acho legal porque eu uso pérola com preto, ou seja, combina com qualquer coisa. Se você usar acessórios prata vai ficar legal, se você usar acessórios dourados vai ficar legal, porque combina com qualquer tipo de coisa que você pode usar, a cor da festa, a cor do que, então combina com qualquer um desses. Bom, gente, eu vou começar usando o jumbo da NYX, tá? Um milho, com toda a pálpebra, pra poder ajudar a fixar melhor e também dar um realce melhor na pérola, tá? Aí você passa em toda a pálpebra, subindo um pouquinho. Agora eu vou usar, gente, uma cor pérola. Por que que eu vou usar pérola? Eu acho que, assim, fica melhor, combina com qualquer ocasião do que, a cor da festa, eu acho que pérola combina com tudo. Se você vai usar prato, se você vai usar dourado, só que eu acho que pra vocês não tá parecendo pérola, ela tá parecendo meio... prata, né? Mas então, na minha paleta de... metálica, no tamanho, alguma coisa assim, não é? Elas são cores metálicas e tem esse pérola aqui, ó. Que eu vou usar. Vou mostrar pra vocês com o que eu vou usar. Ó, É um pérola mesmo, tá? E com o pincel fofinho, eu tô usando esse aqui da Rápica da Merck. Só apontar um pouquinho aqui pra ajudar a pegar mais. Tá? E você aplica aqui, ó. E tudo. Subindo assim. Mas aí depende se vocês podem usar um rosinho também, que vai ficar pouco, mas bem clarinho, tá, gente? Aí agora com outro pincel, eu vou usar esse aqui, um pouquinho menino, chamar pertinho. Tá? Da paleta de 120, eu vou usar esse pretão aqui. Tá? E vou fazer um cantinho aqui. Pra depois esfumar. Faz uma coisa meio melecada assim, né? Como é que você mede aqui pra fazer que vai ficar igualzinho o outro? É até o final da segunda cilha, tá? Se você não tivesse uma cilha muito curta, você alonga ela com uma sombra bem legal. Tá, gente? Aí você faz assim. Aí com aquele pincel fofinho que você usou, você tira o excesso dele, na sombra, aí você vai fumando. Fuma bem. Aí depois você pega de novo aquele pincel chafudinho preto, e vem com mais preto, pra aqui ficar mais forte. Gente, aqui não precisa ficar certinho agora, tá? Mas vocês podem encerrar depois, com aquele truque que eu sempre faço. Aí a gente vou encerrar aqui. Tá? Ó, tá quase pronto. Aí agora, com o mesmo pincel que você usou aqui, ó, fininho, você vai trazer aqui pra baixo. Não esquecendo que eu sempre faço um pósinho compacto aqui, pra não sujar muito. Quando eu uso preto, eu sempre faço isso. Assim. Aí, eu vou pegar o jumbo, deixa eu ver, se você tiver lápis branco, creme, é melhor. Eu vou usar esse aqui, porque eu não entendo. Um lápis creme. Tá? Principalmente pra aqueles que limam os olhinhos muito pequenos, isso é bem legal. Acho que deixa também com um olhar mais de bonequinho, né, que fica bonitinho. Assim. Eu acho que eu tô fazendo assim, tá? E continuo com aquele mesmo pincel. Vou dar uma limpadinha. Agora eu pego essa sombrinha branca aqui, mas bem pouquinho, bem que eu tenho mesmo. Vou pegar essa sombrinha branca. Vou pegar essa frente. Faço bem pouquinho. E vou passar a gente a sobrancelha. Por que bem pouquinho? Porque na foto, essa maquiagem não vai sobrancelha sair muito. Então se você passar muito, vai ficar aquele negócio brancão, e você não vai conseguir ver nada na maquiagem. E eu subi justamente pra gente conseguir ver alguma coisa. Porque geralmente quando faz abaixo, um pouco abaixo, você abre o olho e não dá pra ver maquiagem. E eu sei que dá pra ver bastante. Agora com o pincel. Fininho. Eu vou fazer o delineado. Vou usar esse aqui. Eu não sei o nome, marca. Eu sei que é o número 2. Dizinho. Aqui, gente, no finalzinho, eu vou pegar assim. Eu vou puxar um pouquinho pra cá. Pra ficar rentossírio. aqui embaixo. E vou puxando ele pra cima também. Fazer um delineado. Rapidinho. Gatinho. Aqui vai passar. Só pra ficar mais certinho, tá gente? Se você não quiser fazer, não precisa. E aí, gente, agora eu vou pegar um cotonete. Um cotonetezinho. Vou pegar uma base, ok? Vou pegar uma base, ok? Que você usou pra preparar a pele. Vou passar um pouquinho de base no cotonete. E vou, antes disso, ó, pode ver que tem uns pretinhos aqui embaixo pra cair. Então, eu vou tirar. Se não, eu tô nem uma lelha queira. E vou, com um pouquinho de base aqui, arco e frio. E aí, arco e frio. Aí se você quiser acertar mais um pouquinho, você acerta. Agora vou colocar os cílios por cima. Agora vou falar sobre um produtinho que eu adoro da Colors, que é essa sombra solta aqui. O nome dela é... Oi? Sei lá. Ela escreveu assim. Sombra Sheen Colors. Aí é o número 1... Deixa eu não dar pra ver. Número 1 W-A-V-E. Tá? Solitando. E olha só, não sei se dá pra vocês verem. Eu passei nesse aqui já um pouquinho essa sombra solta. E aqui eu não passei. Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença. Tá? Mas esse aqui é muito fofo. Tá? É como se fosse um glitter. Mas não chega a ser um glitter. É uma sombra bem pigmentada, bem fofa. Tá? E antes de eu passar o rim, eu vou passar ela. Você pode passar tanto com o dedo. Só a embalagem que deixa um pouco a indesejar, sabe gente? Porque... Ela... Solta muito. Então, a diferença é sombrinha. Aí quando... Tiver na ponta... Na... Na tampa mesmo, você vai pegar... Olha só como que ela é. Aí quando você passa no... No olho, fica somente diferente. Aqui tá parecendo meio prata, né? Mas não é... É somente só brilhinho mesmo. Aí você aplica assim... Com o dedo, com o cotonete... Como que você tiver. Traz até aqui em cima. É linda demais, gente. Eu amo. Amo demais. Ficou um pouquinho diferente, ok? Tchau. Então, é só para dar um rompo aqui mesmo. É muito diferente, né, gente... Essa coisa! É... Olha só! Agora, passando o rímel, né, bastante rímel, pra juntar os cílios no olho. É essencial noivo usar cílios, gente. Eu acho que fica lindo demais noivo, né? Qualquer maquiagem, botar os cílios. Porque, lógico, deixa a mulher mais feminina, o olhar mais bonito. Então, eu acho que é essencial pra qualquer noivo. Tá. E aí, você passa. Passa, passa, passa. Bom, gente, basicamente é isso. E agora eu vou passar o blush. Eu vou usar minha paleta. Tá, deixa eu tirar um pouquinho mais um pouco. E aí, você que sabe, gente. Você que sabe o que você bota, o que cor que você bota. Eu tenho essa paleta aqui que, inclusive, eu vou fazer a resenha. Eu fiz a resenha. Tá no povo aí. E vou passar, como eu sou um pouco moreninha, com rosa não fica muito legal. Então, eu passei mais desses recursos, sabe? Eu vou porar o meio pronto. Então, já tá. Vou fazer uma mistureta. Um bastão, gente. Um bastão... Eu não sei. Pode ser um blush. Pode ser um blush. Pode ser... Eu gosto muito desse aqui, da capô de casa. Cor de boca. Gente, não sei. Depende de vocês. Depende de vocês, tá? Eu vou passar... Eu vou passar... Ah, que eu acho muito interessante também é você passar um lápis labial. Pra fazer o contorno. Vou passar rapidinho. Se você tiver os lábios muito finos, muito fininhos, é bom se for só um lápis também. Pra aumentar um pouquinho. Fica lindinho demais. E outra... Se você tiver um lápis... Desculpa. Da cor do batom, é imprecedível você passar o lápis. Por quê? O batom sempre sai, gente. Não adianta. Sempre sai. Então, se você tiver um lápis embaixo, como base, né? Do batom, sua boca vai continuar da mesma cor. Porque ele vai precisar melhor, né? Porque precisa melhor. E vai demorar mais a sair. Então, vai sair o batom. Vai sair o gloss. Vai sair o batom. Mas o lápis vai estar ali. Então, já ajuda bastante. Batom, gente. Ah, é tão difícil, né? Mas enfim. Vou passar esse aqui. É meio cor de boca. Já tá acabando. Já. Adoro ele. Que é da Amiga Lime. Lápis chá. Mate gelado. Meu nome dele. Número 3. Eu gosto muito dele. Dá pra passar um pouquinho. Ele parece que é muito forte. Mas não é. Tiro um pouquinho desse peço. Passar um boidinho. Vai ficar lindo também com o batom desse que eu adoro. Que eu amo usar. Um monte. Esse aqui é um monte que eu sempre gostaria de misturar aqui. Vou ver o que está. Essa aí é uma cor diferente, né? Um rodozinho. E olha que ele é bem liso. Não, é corzinho. Olha aí. Aí fica no seu critério. Se você bota o gordo, né? Eu vou passar só pra ver como fica. Aí você vai casar sempre com o seu boazinho do lado. Pra não ficar com a boca ressecada e ficar frio nas fotos, tá? Oi, gente. Então, esse é o look noiva. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Noiva de noite. Eu já fiz o tutorial pra noiva de dia. Que foi o meu casamento. Foi o que eu usei no meu casamento. E esse aqui é um look pra noiva de noite. Que é um pouco mais usado. Mais pretinho. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse look. Eu já fiz o meu blog. Talvez da gente. .blogspot.com Tá? É bem legal. Tem todos os tutoriais lá. Você fica por dentro de tudo. E quem quiser me adicionar no Twitter. Me seguir no Twitter, né? É... Arroba Amanda Inga. Tá? E se siga, gente. Vamos lá. Vamos ficar por dentro de tudo. E se inscreva no meu blog. Se inscreva no... Se segue no meu blog. E se inscreva aqui no vídeo. Se você gostou. Se inscreva aqui no canal. Clique em gostei pra mim. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Tchau.